Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos a mais um Compras na China, hoje há pedidos Depois do Compras na China do Zuc Z2, que foi também a pedido, eu resolvi fazer esse Compras na China Onde também já teve muitos pedidos para fazer uma análise rápida desse aparelho Enfim, e vamos lá, ele é o Octel U15, que foi lançado há pouco tempo E o pessoal, ô Louco, tá barato, tá barato, tá barato, e vamos analisar o que esse aparelho tem, vamos lá Estamos aqui com o aparelho, o aparelho é bonito, hoje em dia é difícil você achar um aparelho feio Como é que você vai achar um aparelho feio hoje? O aparelho é bonito Vamos dar uma analisada para ver se a construção dele acompanha essa beleza Vamos aqui, M753, Octa-Core 1.3 Ele tem basicamente essa parte de processador, memória é a do Octel K6000 Pro A tela é um display Sharp HD, mesmo sendo HD, é um display da Sharp, acredito vai atender Vai ser uma tela de boa qualidade A câmera 16 e 5 megapixels deve ser a mesma do K6000 Pro, pelo jeito aqui Apesar de que esse 16 aqui é interpolado, tá Ele já vem com Android 6.0 É feito de alumínio, né Vamos descendo aqui, tem sensor de impressão digitais, flash duplo Vamos lá Ele não diz qual a marca da câmera, né Não fala, vamos ver se fala mais adiante É um aparelho bonito, né Como a gente já falou Hoje em dia é difícil ter aparelho feio, né Sensor de impressão digitais, deve ser tão bom quanto o Doctel K6000 Pro Também é outra coisa difícil de achar A bateria, ele diz que é Scoot Também é do K6000 Pro Scoot, mas é de 3.000 mAh, essa daqui, né Vamos adiante Aparelho bonito Acho até ele mais bonito do que o K6000 Pro, tem uma linha mais limpa Ou seja, repare que ele é naquele mesmo esquema O áudio sai na parte de baixo Vamos aqui Aqui estão as redes Ele 2G 850, 900, ou seja, quadro de bande 2G No 3G ele é 900 e 2100 MHz Vamos atentar para uma coisa aqui Porque eu já tive um caso de um cliente, de um inscrito, de uma operadora Em que na cidade dele, a operadora vivo estava usando a banda 850 no 3G E na cidade dele, ainda para completar, não tinha 4G Então ficou o aparelho só com 2G Então vocês atentem aí É lógico que ele poderia passar para outra operadora Mas é um transtorno, né 4G Ele abrange aí 5 bandas, né Tem a banda do Brasil, que é a banda 7 2600 MHz Ele é dual SIM, deve ser aquele híbrido Estamos aqui vendo, é aquele híbrido Ou 2 micro SIM Ou 1 micro SIM e 1 SD Está disponível nas cores gold, rosé, gold e grey Ou seja, cinza, ouro Ouro rosa ou cinza Mali T720 Esse daqui agora está dizendo aqui que ele é 32 GB Mas aqui na frente, pelo que eu percebi, estava informando que é 16 GB E eu confio mais nisso a partir daqui, se realmente tiver Porque são as imagens que são passadas pela fábrica Então é mais fácil confiar aqui Aqui em cima no anúncio está dizendo 32 GB Não, 16 megapixels é a câmera, desculpa, é 32 GB mesmo O que é uma boa vantagem Uma boa especificação 32 GB Vamos voltar para cá O display é de 5 pontos HD Vamos ver os suportes dele aqui Está vendo, o que eu falei aqui A câmera frontal é de 2 megapixels Está vendo como é que não tem almoço grátis A câmera é de 2 megapixels Com É, 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 é Interpolados a 5 megapixels, né Não tem almoço grátis E a outra para 16 A do Octel K1000 Pro Ela é de 5 e interpolado a 8 Né Então tem almoço grátis Alguma coisa tinha que ir, né Vamos lá aqui aos sensores Wi-Fi As bandas que a gente já conhece BGIN Bluetooth Ele não está dizendo aqui Vamos ver se depois ele diz Qual é a numeração do Bluetooth O ATG suporta OTA suporta Sensor de luz Sensor de gravidade Esses sensores aqui A gente não pode confiar muito Mas pelo menos tem um parâmetro Para reclamar, né Sensor de distância Vamos aqui mais Vamos ver se tem mais alguma informação Ele não tem carga rápida Para 3000 mAh Isso é um problema Ele tem um display de 5.5 polegadas Não tem carga rápida As medidas dele Ele é bem grandinho, né Um pouquinho menor do K6000 Pro O K6000 Pro é 154 Ele é 152.2 Ele é meio grossinho Também 8.7 É quase a grossura Se eu não me engano É quase a grossura Do K6000 Pro Um pouquinho menos Notificação de LED Tem LED de notificação Aí não faz Rádio FM Bom Multilinguagem Que ele é feito Ele é feito na base Do Android puro E ele acompanha Um case de silicone Né Tá já tradicional Deve vir com película Película comum Case de silicone Vamos achar aqui a Português Brasil Tá aqui A linguagem Tem alguns comentários Aqui Mas nada De quem já comprou É mais pergunta Do que comentário Do que qualificação Né Qualificação mesmo Ele não tem nenhuma Né Bom Vamos lá agora A minha opinião Esse smartphone aqui Tá bem naquela faixa De preço Né Vernitor É O Lefone Metal Né Então ele tá bem ali E as especificações Tão bem por ali também Né Ele tá ali E as especificações Tão bem Bem dentro Daquilo dali Quem já me conhece Aqui Sabe que eu Eu acho que a pessoa Deve Podendo Podendo Ela deve investir Um pouquinho mais Do que esse valor aqui Por quê Eu vou explicar por quê Essa semana já teve Inclusive vai ser Vai ser Talvez seja É É É É Um dos assuntos Que eu vou tratar no vlog Essa semana chegou pra mim Diversas pessoas Relatando Relatando Que as taxas Estão subindo de valor Deve ser por causa Do final de ano Né Então eles estão subindo O valor das taxas Aparentemente Um inscrito aqui Pagou no Umimax Quatrocentos reais O Umimax Tá um pouco Acima disso daqui Tem um processador melhor Mas tá assim Ali né Pertinho né De valor Tá pertinho Pagou quatrocentos reais Uma outra Inscrita aqui Do canal Pagou trezentos e pouco No Redmi 3S Vamos raciocinar Se você pagar esse valor Nesse aparelho aqui Você recupera seu dinheiro Caso você não goste do aparelho Queira vender ele Você recupera seu dinheiro Vendendo pelo mesmo Vamos supor Trezentos reais Trezentos e pouco reais Em cima desses Quatrocentos e cinquenta e três Sei que vai ter gente Ah mas ali ele tá Um pouquinho mais barato Ali ele tá Eu tô dizendo aqui Um site confiável Que é o Banggood É um site relativamente confiável Né Todos eles tem seus problemas Mas a Banggood É um site Principalmente se você Colocar lá na descrição Que é inscrito aqui do canal Eu brigo lá Com ele lá Entendeu Dá pra brigar Eu boto vídeo aqui Pode 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 Ah Eu sou lá Inscrito do louco Pro smartphone Tenho acesso direto Ao dono Do canal E Eu vou relatar Porque ele indica Vocês aqui Eu vou relatar o problema Pode colocar Ontem um inscrito fez isso Hoje de manhã Já enviaram o produto dele Tá Então eles tem um medo danado O canal do nosso aqui Serve pra isso Nosso canal Não é um canal específico De review Nem nada disso É um canal pra brigar Por você Pra instruir Pra falar a verdade Tentar falar a verdade Transmitir essas experiências Que vocês trazem aqui Que eu recolho Essas experiências E repasso pra todo mundo Né Então Esse valor De taxa Tudo isso A gente vai repassando Né Então O que que acontece Você recupera O dinheiro Desse Desse smartphone Essa é a minha dúvida Essa é a pergunta Que paira Se você Se você Vamos colocar Tomar uma trollhada Da Receita Federal O cara chegou lá Brigado com a mulher Filho foi reprovado No colégio Agora no final do ano O cara tá Rapaz Cuspindo Marimbondo Africano Junto com abelha Ele olhou lá A primeira encomenda Que ele pegou Foi a tua E aí 400 reais 300 reais Tu recupera Esse valor aqui Agora você imagina Primeiro que ele ainda Tá até em pré-order Ó Ele ainda não tem Em estoque Por isso é que Não tem qualificação Lá Você imagina Se fosse Um octel Com 100 mil Você pagou Um pouquinho a mais Alguns reais a mais 100 reais a mais Vamos botar aí Só que aí Se você pagou 300, 400 Você recupera O teu dinheiro Provavelmente Você recupera Zero a zero Pelo menos No zero a zero Tu sai Entendeu Esse é meu raciocínio Por isso é que Quando chego aqui Às vezes Eu sou até Quando Porque eu volto e me Saem uns reviews Aí doido Aí de Ligo o M5 É a melhor coisa Que pode ter Bubo o Picasso É a segunda E Pepsi P1S É a nova É nova Coca-Cola No deserto Aí o pessoal Vem aqui Eu dou uma resposta Que é simples Meu amigo Pra comprar bagaço Tu compra aqui mesmo Porque vai sair Porque vai sair mais ou menos No mesmo valor Entendeu Então pra tu comprar Um bagaço Tu compra por aqui mesmo Esse 6753 É o do 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 Dessa Dessa firma agora Que saiu aqui Já até perdi o nome Que lançou o Fly Tem o Go É dela É o mesmo processador Tu encontra aí Tu ainda encontra aí Por 700 800 reais 800 e pouco reais Quer dizer Pra comprar bagaço Tu compra aqui Agora Tu compra o aparelho O próprio irmão dele Que é mais parrudo O K6000 Pro Tem um diferencial Tem uma tela HD Tem uma bateria Que não tem Smartphone nenhum Aqui Não tem nenhum Smartphone no mercado Brasileiro Que tem uma bateria De 6.000 mAh Você tem Diferencial Pra vender Esse aparelho aqui Tanto que Quem quiser vender Um K6000 Pro Rapidamente Bota 900 reais Aqui na OLX E pagam E pagam E não pagam No Xiaomi aqui E não estão pagando Não estão pagando Quem tem Redmi 3S Redmi Pro Eu vendi o meu Redmi 3S Pra eu Ficou mais de uma semana Pra vender Anunciado Eu botei ele Usando ele Eu anunciei ele Coloquei mais de uma semana E tive que baixar Pra 800 reais Foi o que eu paguei Nele Se botar o conjunto Todo da obra 200 e pouco reais De imposto E pereré Mais capa Mais película Foi mais ou menos O que eu paguei nele Não tive Praticamente lucro Nenhum Se é que posso dizer Que tive lucro Tive que ir buscar No correio Tive que ir E levar Pro rapaz Comprar Olha o problema Entendeu Então esse é meu raciocínio Eu sou assim mesmo Quem tá chegando Agora no canal Aqui não tem Não tem Conversa Eu prefiro gastar 220 220 dólares No No Zuc Z2 No Lenovo Zuc Z2 Do que Gastar Aqui Nesse aparelho Gastar 115 Nesse aparelho Porque se eu for taxado Mesmo Escrachado Na receita Lá eu recupero Aqui eu não recupero Aqui eu não recupero Aqui o prejuízo Aqui Aqui a única saída Como eu brinco Aqui no canal É pular da ponte De cabeça E com ele na frente Esticando a mão Com ele na frente Pelo menos Ele vai primeiro Entendeu Tá Se você tá chegando No canal agora Nosso foco é na China Tem uma biblioteca Enorme aí Às vezes a pessoa Ah como é que eu faço Com o correio Tem vídeo de correio Tem vídeo de taxação Enfim Tem todos os assuntos Tudo que você precisa Saber Pra trazer um aparelho Desse da China Tem tudo já aqui No canal Antes de perguntar Porque tem gente Que pergunta aqui E não tá sabendo nada Não viu vídeo nenhum Se bobear Tem gente que pergunta Tem aparelho aqui Que eu comprei aqui no Brasil Por exemplo Umisuper É comum A pessoa vai lá no vídeo Do Umisuper Quanto você pagou de taxa Eu comprei o aparelho aqui Quer dizer A pessoa não viu o vídeo Ela entrou no canal Entrou no vídeo Perguntou O valor da taxa E não viu o vídeo Ela só quer saber Quanto é que eu paguei de taxa E mais nada E eu não paguei nada De taxa Né Então dá uma olhada Na nossa biblioteca Se inscreve no canal Tá Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima